Ser mordido, beleza, vai acontecer, mas ficar vivo, tá ligado? É. Porque numa dessa, garotinho, você morre, quer dizer, você é mordido, mas você continua meio que se enfaixando e vindo com a gente. Mano, quem fez isso foi a Letty, ela me salvou lá, sobrevivendo mesmo mordida. O mordido não é o final do jogo, o mordido é tipo, fui infectado, voou, né? Betê, eu deixei o pé de cabra no seu porta-luva, que seu carro tá cheio. Humilde. É, mas tem, ah, não, mas o pé de cabra é diferente, tem barro de metal aí dentro também, qualquer coisa. Tá, vocês voltam, ah, mas tá de manhã agora, tá mais tranquilo. Puta, eu tô de cabra errada, tá mais de cabra errada, velho. De noite, de noite isso aí abalou, velho, hein? Esse bunker aqui, esse parado, esse negócio, esse nojo. Nossa, eu tô dentro de uma delegação, velho. Aí também, a gente já tá no alasso, né? É um trailer, velho. Um trailerzinho? Tá, mas aí. Agora, esse é o pé de cabra, velho. Aí, quando ele quebrar esse pé de cabra, nós descolamos hoje. Nossa, eu não tô longe de onde eu tava, não, velho. Cara, agora como é que eu vou chegar aí? Eu vou ter que arrumar um carro, peraí. Não, pô, ainda vai deixar o pé de cabra novo? Aí eu sou o Papai Noel. Pô, mas peraí, todo mundo já saiu dos bunkers? Cara, não, não, eu tô no bunker que a gente tava, deixei o pé. Aí, peraí, pessoal. E já tô indo no outro bunker, já. Tá, no da frente, no do lado. No do lado, no do lado. Do lado. É aí onde você tá, Laubs? Quer dizer, sobe, continua. Aqui, 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 ó. Isso aqui é um bunker. Achou, achou? Eu não sei onde é que era também. Ah, já vi. É porque tem um imediatamente à frente de vocês aí. Tipo, de boca pra frente. Mas o você entrou, não me parece que você... Eu entrei, eu guardei o carro lá dentro. Ué, não me parece. Então eu tô no do lado, Gal. É, é, beleza. Eu vou entrar aqui. Vocês estão provavelmente vindo do sul e eu tô no do leste. Ah, o Gal foi pro da frente, entendeu? Agora eu escutei um carro aqui perto, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Foi eu, 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 eu. Vai olhando esse daqui, eu vou olhando esse daqui. Tá, meu, velho. Eu só tô procurando marreta, velho. Nem tô pegando o resto. Se alguém interessar, Só vou pegar um colherzinho aqui. Esse aqui eu vou vestir. Barreta de mão, já. Mesmo no verão eu vou vestir. Porque esse aqui é o que... Já não tô usando nem camiseta direito. Esse aqui é o barril. Ah, não esqueçam. Todo, todo galpão, todo bunker tem um nível superior. Tem várias, que pode ter várias caixas e afins. Pode ter, assim, nas caixas superiores. O Gargula olhou o outro, ele achou a trocafacinha. Que delícia. Eu olhei, ele é de um capacete, aquele capacete de construção. Que ele é bem... Acabei de achar um pé de cabra, velho. Dá um prazer, né, velho? É muito bom, velho. Eu nunca curti tanto um pé de cabra na minha vida, velho. Nossa, agora eu vou conseguir arrancar uns pneus. Caralho! Achou uma pata de neve. Pô, pode pegar todas as marretas de irmão que achar? É, é marreto. O que a gente precisa, ela tá escrito só marreta. É grandona, extremamente pesada. Ela, ela é o canal, entendeu? Ela é o canal. Beleza. O bom é que a gente dando uma limpada aqui, é o tempo do BT chegar também, tá ligado? E aqui tem bem mais bunkers. Se a gente seguir pela linha férrea, a gente sai justamente em Louisville. Mas o caminho é muito mais tortuoso, entendeu? Então vale a pena ainda seguir pela estrada. Hum, tem neblina, hein? Nossa, cara, o jogo não tá ajudando, velho. Caralho, saiu neblina agora, tá falando sério? É, saiu da chuva. Tá, tá, tem neblina. Não, ele neblina. Não, ele neblina. Não, ele neblina ainda. Marreta de mão, luz mecânica. Pô, tô na linha do trem, moleque. Olha, good. Já? Mas andando? Lá, o que tu foi por onde? Andando, mas não é daquela linha não. Esse aqui é o lado, é. Só que eu não parei nos vagões. Se você quiser parar nos vagões, é uma boa. Eu não parei neles, tá? Mas tu tá seguindo a linha do trem? Aham. Tá bom. Mas é que você vai passar por vagões e um galpão. Eu vi, mas tem muitos zumbis. Ih, ó, cubo mágico. Peraí que eu tô com zumbis aqui agora. Nossa, tem uma família vindo atrás de mim. Olha, silver tape. Peraí que aqui o tempo fechou, velho. Nossa, cara de solda a gente já tem duas. Caixa de prévio. Aqui não foi só o tempo que fechou, não. Acabou o amor, acabou, foi tudo. Você foi mordido também, Gárgula? Eu fui de base já, pai. Nossa, Gárgula. Ué, mas seu boneco morreu? Não, não. Eu só fui mordido. Ah, isso serve de boa, pô. Porque, Gárgula, é o seguinte. Tem mortes e mortes, tá ligado? Se tu consegue pegar o teu boneco e trazer pra merda. Exatamente. Você fica balado do meu boneco. Não, mas, velho, existe o abalamento de morrer longe. E ter que fazer a missão de pegar seus itens na casa do caralho. Eu fico muito na vida, meus itens estão no carrinho. Não, você sabendo que os itens estão lá e tal, pô, tu fica suave, velho. Desiste, o tipo de morte que você fala, fudeu, velho, fudeu. Teve um tipo de morte morrida que eu tive, que o Laukis e o Gárgula ficaram numa função, acho que foi uma hora pra eu pegar meu corpo. Não, isso aqui não foi duro. Aquele lá é material de YouTube, cê louca. É, aquilo ali foi loucura, velho. Teve que chamar a zumbi com o carro buzinando. Eita, eita, entrei num bunker com um alarme. Alarme? É, alarme. Tá tocando? Eu não tô escutando, não. Tá, tá tocando o alarme. Fique esperto, tem muito zumbi no mato dessa região. Ó, ó, atrás aqui, atrás aqui. Disparei o alarme. Nossa, Laukis ali foi de Laukis. Nossa, Laukis. Ele vai te ver. Desce, desce, Gárgula, tem que ajudar o homem. Aqui a gente, aqui, a gente é atitude. Não tem chinelinho. Nossa. Eu não morri, mano, eu não morri porque... Aqui não tava escrito. Não era só a hora. Não era a hora, velho. Aqui eu vou embora, velho. Eu vou... Mas tem problema não. Toma, marretada. Vai ser só o canada na cabeça. Aproveita que eles estão todos meia bomba, viu? Cara, é muito relax. Nossa. Estou cansado. Vamos lá. Vamos lá. Pô, será que tem alguma floresta por aqui pra eu jogar os tempos lá dentro? Meu Deus! Vocês mataram alguns? Eu peguei uns 10 e vi pra mim, Max. É? Não, não. Nice, nice. Obrigado. Senão eu já tinha ouvido aqui, velho. Nossa! Pior que o meu personagem tá muito em choque, ele tá... ele nem bate direito. Nossa, a gente tá se encontrumbando. A gente vai, né? Ali a gente tem uma cena de filme, né? Senhor e senhora Smith. Eu sou o Brad Pitt. Não é, não, pô. Não, é. Eu sou o mais bonito, né? Você é antirina de mim, né? É, é. Mano, mas assim, qual o motivo de eu ficar matando esse vídeo inteiro desse local? É. Sobrevivência. E a gente, cara, a gente precisa lootear esse lugar também. É, mas... É uma viagem. Imagina. Você vai conseguir entrar no carro e fazer tal funcionar e sair agora com essa galera? Eu já consegui. Não, todos vivos do time? Então, pera, eu vou ficar buzinando. A gente tá esperando o BT. Não, não buzine. Pelo amor de qualquer coisa, não buzine. Não, é. Não dá de breche. Não, eu posso chamar a atenção. Não, por favor, não buzine se puder. Eu sei que é tentador, né? Galera. É. Quem tiver diabetes, cuidado. Porque o Docinho chegou, velho. O Docinho chegou. O Docinho tá na área, velho. Ih, não dá pra pular essa cerca, não. Ela tem bigode em cima. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o carro de vocês na... Não, 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 não. É, é descer e sentar o aço. Cara, se não for isso... Dentro do carro não vai adiantar nada. Vocês estão disputando o mágico, velho. Não, 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 não. Gente, eu tô matando zumbi aqui, porra. Exatamente. É proibido matar zumbi, Lauts. Não. Eu tô chegando aqui, mas tá tudo cercado. Mas lembra-se que matar zumbi é ponto pro boneco. Exatamente. Então, você se especializa em arma. Sentar no banco do carro, você só esquenta a bunda ali, só. Você não ganha dirigibilidade, entendeu? Tipo, você vai ficar cada vez mais forte. A gente tá só ofegante. A gente tá só ofegante, galera. Nossa, de novo em contra, hein. Hum, caramba, velho. Chegou o docinho. Tem um cara gritando, tem um cara gritando. Quem que é o cara gritando? Não, não. Gargo, com certeza. Apentou e abati aqui, velho. Nossa, velho. Velho, eu tô dando a volta nessa... Que abalo, velho. É tudo cercado, velho. Eu vi que não tá... Cara, o carro já tá ligado. Se você quiser se entrar ali e vazar, eu já tava. Garza, vem me pegar aqui, Gargo. Aqui embaixo, velho. Aqui embaixo, velho. No sul, aqui. Que desce de carro aqui. Clicado aqui. É que tá aqui no sul daqui, na... Deixa eu ver. Descendo, é, descendo. Tô na... Na entrada de um... Muito bom, aqui. Vou te pegar, vou te pegar. Tô naquela guaritinha, aquela primeira guaritinha. Ah, então... Mas você veio a pé? Tem. Tem? Tá, então tava muito perto, velho. Eu, meu, droga. A questão é que você tem arma aí pra bater? Tem um nada. Eu deixei o pé de carro ali botando pra colocar a luvadeira. Eu, eu... Que isso? Que isso? Da vida? Aí, moleque. Cadê meu carro, velho? Primeiro bunker. Seu carro? Seu carro, todo mundo. Caralho, que engorde, velho. Você tá ficando ali na frente, você vai... eu preferi morrer e falou e eu vou chegar para somar ali dentro bravo é um zumbi aí tem zumbi aí dentro meu carro tava ali dentro velho então eu tô fazendo é batendo um pouquinho de cada vez é assim eu sei que eu fico vivo é muito zumbi cara muito zumbi se eu deixar enfileirar velho a gente tá só ofegante a gente tá só ofegante pronto agora eu não consigo entrar no meu próprio carro não tem uma quina tem uma quina que você consegue por trás da quina tô segurando aqui o PT para encontrar ele eu vou me equipar aqui agora caralho eu queria escutar um pelo menos morrer quebrou meu taco de beijo e eu tô no segundo nível de cansaço velho mas acabei aqui Gal como é que você tá aí? Descansa descansa não eu tô ó tô no eu tô no ofegante tá ligado? tá beleza é não é tão beleza mas eu vou fazer aqui é uma sentada e já vou tá ligado a gente tá matando dá uma sentada aqui fazer um pouquinho e aí tá de boa certeza absoluta certeza absoluta toda a certeza tudo a certeza de quem já passou muitos perrengues com gente que deu essa ideia né essa certeza é essa certeza cara é só ligar o carro enquanto você puxa e desculpa de lado você volta com o carro ligado você não morreu? não não? você não foi mordido? não mas ainda não, ainda tô aqui, ainda tô aqui entendi normalmente, normalmente, né? se fosse uma boa ideia estaria vivo ah não, você tá vivo ainda mas você não teria sido mordido não, aí você tá querendo comparar algo com algo com nada a ver né? como assim, você não foi mordido? sim, mas tinha carro na história não sei, mas foi mordido tá, tá no ofegante, tá no ofegante tem muitos cigarros, cara tá no ofegante, calma pronto, Gal tá, beleza, tô com aquela galerinha é o de sempre as sorrisinhas vão embora cheguei pra somar, porra cara, se quiser puxar pra mim, volta um pouquinho nossa, que cara beleza, mais um beleza é virar dando beleza o que que tá acontecendo? que 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 tá acontecendo? carro quebrou bem na hora, velho que quebrou bem na hora, velho você morreu? agora valeu, agora valeu mesmo não, 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 não não, não dá mais nesse jogo não, dá mais não não, não, não chega, chega E é sempre querendo ajudar, nunca é no individualismo, tá ligado? Ô, PT, não, sério, meu, reflete, pega o clipe da minha tela e reflete. O carro quebrou na primeira batida, velho. Ah, e eles se cercaram no carro? Não, ô, 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 eu tô levando um mob que deve ter os seus 15. Você tá vendo, não tá? Ah, ele tentou vir com esse carro que já tava chumbrado e tá no meio do mob, tá ligado? Só que aí foi como se ele tivesse batido num poste. Aquele corpo ali do PT? É, e aí ele só desceu no meio do mob, ele bateu no meio do mob. Eu só peço que o senhor bote meus itens no porta-mala de vocês, só isso, só isso, nada mais. Eu vou, não, tô matando seus zumbis, relaxa. Tô matando seus zumbis. Nossa, seus zumbis são muito sangue, mano. Tá morto, tá? Lauz, Lauz, pega meu, minha pé de cabra, bota tudo dentro da mala que eu tenho e bota num porta-mala de alguma coisa aí. E vem recuperar, BT, vem recuperar. Três por causa do BT. Tá. Não, não dá mais, não dá mais. Não, sua comida nem chegou, vem. Como é que você pediu de verdade, BT? Um hambúrguer. BT é sexta-feira, pô, você pode. Pode muito mais. Pior que eu me matei na academia hoje, velho. Então, mais motivo. Ou não? Beleza. Amanhã tem. Vencemos, né? Não, vencemos, vencemos. Vencemos. Pô, rapaziada, tá vendo? Não, eu giro mesmo, Lauz. Pega esses dois segundos e assiste o clipe. Cara, tem um barulho de zumbi aqui, tá? Tem, eles estão debaixo do carro. Debaixo do carro do BT tem zumbi. Isso. Pega o clipe, pega o clipe. O clipe do BT tá lá, inclusive. Deixa eu pegar o clipe aqui. A galera postou, peraí. Eu só vou entrar num lugar seguro pra não acontecer o mesmo comigo, peraí. Entra nesse carro, Gárgula, e puxa o carro um pouquinho pra trás. Entra no carro do BT. Peraí, quem é que tá aqui? É tu? É eu, eu. Eu tô te perguntando. Tem zumbi dentro do carro, Luanda. Tem zumbi dentro. Aí, deixa eu ver o clipe. Dentro não tem, velho. Ué, cadê? Ah, o carro do BT tá aqui, tá aqui. O carro do BT... Não, Gal, 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 Gal. Bota minhas coisas no carro do carro lá. Vem e pega, vem e pega, BT. Vem e pega. Aí não vai ter que... Sobe, sobe pra mordroga aí. Eu não vou dar pra ficar descendo a pé aqui, não, porra. Não, mas aí o Gárgula vai e te pega. Eu e o Laux, a gente tá fazendo esquema aqui. A gente tá fazendo esquema aqui. Então vai, então vai. Mas, ô, o Gárgula, consegue botar minhas coisas no bota para me pegar? Você viu, Laux, como ele vem? Você viu? Me viu, viu, viu. Isso é bom, porque um cara perguntou, mas, Laux, não vale a pena atropelar o zumbi? Tá aí. Em áudio e vídeo. Videre ao Giri. Não tem o que discutir, velho. Ó, a intenção foi boa. Não, e essa, eu acho que é uma máxima que, cara, grande parte do chat tem de caralho, olha eles lá que burro matando o zumbi um por um enquanto dá pra atropelar. Não é uma parada. Que não é. É uma máxima que a grande maioria tem, velho. E pensa, caralho, que cara burro. Era só atropelar, tá ligado? Exato. Não, foi o que eu falei pro cara. Ele perguntou na Humilda, né, lógico. Aí até eu falei pra ele assim, ó, porque provavelmente você nunca atropelou ninguém. Eu espero que nunca atropele. Mas quando você atropela, tem dano no carro. Até um cachorro quando você atropela. Eu já quebrei a grade dianteira do meu carro. É, tá consertando o para-choque aí, garra? É duro, velho. Ei, peraí, isso aqui é o quarto. Não, peraí, tô confundindo. Ah, é duro. Só guarda as minhas, bota as minhas coisas da mochila, garra. Eu tava confundindo, né? Eu tava confundindo. Ô, garra, se puder confundir o pé de cabra dele aí com uma coisa, a minha mochila? Ele tá ali. Não, eu engano, ele tá aqui. Guarda as coisas da minha mochila, velho. E meu pé de cabra também. Eu botei, eu botei o meu carro, peraí. No porta-malo, o pé de cabra e as coisas, velho. Ô, irmão. Obrigado, pô. Já coloquei no carro lá. Quando o módio sabe como é que é, a situação não é legal. Ô, o Gargola, ele é bom que ele dá esse resgate, esse primeiro apoio. Chegou o quê? Chegou o quê? Já tá chegando? Chegou o rango, eu acho. Ah, chegou o amor. Porcão? Nossa. Tá, vocês são aonde agora? Aqui ainda? Tô naquele galpão que tocou o alarme. Beleza. Não acertado. Não acertado. O termite quis aí do hub da tribo. O termite tá distribuindo aí no chat. Vai falando com ele, velho. Que ele ensina também, às vezes, como resgatar. Ó, aqui tinha tocado o alarme aquela hora, né? Só que a gente agrou tanto zumbi pra fora... Eita. Fui arranhado, velho. Fui arranhado. Passa ele, gárgula. Não, eu vou passar por cá. Fui arranhado. Ah, você não vai conseguir matar. É... Bugou o touch. E... Eu fui arranhado, velho. Peraí, que touch? Que touch? Do... Do... Eu tô... Eu impressei o computador, né? E aí eu apertei, eu soltei o dedão, o polegar. No touch. E aí travou a movimentação. Não, mas arranhado é fé, lá. É, fé. Alguém morreu? Pode ser que for, lá. Vai bater suas coisas, estão no carro, está já na sua localização perfeita. Rapazes, ele me juntou de um amor. E agora eu vou bater mais fraco que o dano foi na mão. O cara, qual que são os atributos do seu boneco? Os atributos do meu boneco? É. Mamadouco. Nessa pegada, é sedento, um monte, ruim de audição, desajeitado, milp, semi-analfabeto. Pega a sua arte, moleque. Mais as qualidades. Aí ele tem muita força. Porra, você queria que está batendo zumbi aqui, porra. É brincadeira, né, velho? Aí ele é o cara burro e forte que está tentando atropelar zumbi. Meu, porra. Atropelar, não. Não estou atropelando. Ele é o burro e forte que está querendo criar plano, né? Aqui, ó. Operarizado. Criar plano. Está expulsando a cola do round, né? É duro, velho. Não, mas, cara, você é o mais forte de todos nós, velho. Calma, que é que eu estou muito felido. Ele acaba jogando muito bem. Não, mas eu também estou felido. Cara, mas você viste com uma mistralada. Se você viste com como eu estou... Você vai subir para cá, cara? Você economiza a arma, mata mais cedo, diminui o metabolismo dos outros. Tipo, não ativa tanto. Beleza. Você é o fortão do rolê, velho. Da balada. Sábado. Cara, não estou limita nessa não. Ai, galera, como sou. Aí, eu já limpei aqui. É o Garga que entrou agora? Aham, aham, aham. Aí, eu limpei aqui o galpão. Aí, ele... Ele chega depois da treca. Pau, telefone, acabei de encontrar um pé de cabra. Aí, ó. Os caras não mudaram a tradução do entanto de biótica ainda. Olha, velho. Muito demais. Já usa... Pega esse pé de cabra que tu achou e já usa para sarrar zumbi, Gargula. Sarrar zumbi. Isso é o fortão, velho. Nossa, mas... Espera aí. Pronto, agora fui. Você é de longe, de longe mais forte que todos nós. Ô, o BT está onde? Ele está lá, ele renasceu? Cheguei no condolzinho aqui de mudrogue. Aham, aham. Aham. Vai colar para dar aquele salve no teu parça? Ó, eu acho que eu vou colar. Ô, Lauks, aqui tinha dois pés de cabra, velho. Onde? Onde o Gargula achou um, eu já achei outro. Nice, boa. Agora é bater, dá pancada. Eu estou tentando achar onde está o meu carro agora. Baixo, elétrico, azul e violino. Nó, o que é isso? Hum, espera aí que eu vi uma outra horda. É lá que toca a Vivaldi? Ô, vocês estão matando zumbi aí? Arrastando. Eu terminei, tem mais dois aqui dentro que eu vou matar agora. Eu vou desviar desses caras, senão não vou... Cara, o BT, se eu soubesse onde era Muldról, e aí, cara. Mas eu nem sei, aqui no mapa não está aberto. Bom, a vantagem é, eu estou batendo tanto, o cara está emagrecendo, mesmo comendo porcaria. Eu tenho um mapa de Muldról para te dar, Gargula. Aí você lê, você vai abrir o mapa. Vem aqui do meu lado. Daí, me daí. Dá para olhar os patinhos. Aqui nada se perde não, velho. Gargula, sabe onde eu estou? Eu te falo onde eu estou. Aham, aonde? Sabe onde você me pegou na guarita? Sei. Pensa que você está descendo, indo para a guarita ali onde você me pegou. Você sai ali da... Sai da... Por onde a gente veio, e vira a primeira direita. Hum... Mas aí, garotinho, fala comigo. Tem como você descrever esse hambúrguer aí? Que parece que está bom, hein? Hum, é. E me deu até fome, velho, você falando assim. Que jeito que você falou assim, comendo, velho. Com a boquinha cheia, né? Cara, eu vou falar. Eu vou falar, eu já falei várias vezes. Não, está onde? Eu vou deixar dentro do... É o top 1 Brasil esse aqui. Não, não pode jogar. Pode jogar no chão aí. Tá, tranquilo, tranquilo. Vou deixar aqui na portinha. Mas fala pra nós, o que que tem? O que que vem? Quantas gramas? Carne de 180 gramas, só que se liga, esse hambúrguer, a carne, é um hambúrguer que eu pedi específico. Ele é meio que empanado em pimenta do reino. Nossa, caralho. Ele é preto, tá ligado? O hambúrguer fica preto. Que delícia, velho. Sai dentro a carninha rosada, um pãozinho, um queijo dos bichos lá, queijo da casa. E um molho de gorgonzola, sei lá. Nossa, sorte, né? Ele é forte, né, Lau? Que delícia. Ele é forte, velho. Pô, muito bom, velho. O BT nunca decepciona, velho. Esse hambúrguer ganhou o melhor de Brasília agora em alguma coisa aí que teve duas semanas atrás. Ah, premiado? Aham. Que isso. Ah, aí, não. Então, aí. Nem deveria ter falado mais ou menos, não. Puta de madura. Se é tão bom assim, o DBT conhece, né? Não sei se o DBT tá conhecendo, mas é provável que conhece. Ele é um especialista aí, né, hein? Ó, vou subir uma estradinha aqui, que se para, chega no draw o paciente. É subir, você chega cedo, né? O maçarico ficou onde? Tá comigo. Beleza. Não é nada urgente, pode ficar cedo. Cara, vamos ver. Cola madeira, pô. Cadê meu taco? Caraca, aqui eu vou abrir, velho. Passa um link, então tá triste. Opa, peraí. Vai, cadê? Vamos montar essa porta aqui. Mano, eu preciso de arma. Precisa do quê? De arma. Eu te dou um pé de cabra, porra. Ah, não, 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 eu peguei um outro, esqueci. Viajei. Valeu. Minha machadinha quebrou. Eu não vou nem consertar também. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Cadê o pé de cabra? Nossa. Ah, tinha um carro. Caralho, eu tô com medo, eu queria que no finalzinho, quando fosse, tá ligado? Quando fosse abrir, eu apertar pra trás, porque vai que tem um zumbi atrás. Mas eu acho que o zumbi ia perceber que tem alguém martelando a porta, né? Nossa, esse papo do hambúrguer aí me matou de fome agora, velho. Nossa. Eu tô nesse nível. Nossa. Nossa. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Pera aí. Ai, que merda. Tá, vamos lá. O taco de beisebol. O que é isso? Por que eu não tô conseguindo colocar o taco de beisebol com os pregos, se eu tenho prego pra cacete? Cara, porra. Eu não tô entendendo por que que eu não tô conseguindo. Tá de brincadeira, cara. Isso aqui é... Aliás, eu não tenho mais pregos, né? F prego. Ô, perdão, hein? Pera aí. Cara, tem dois negocinhos ali em cima. Cara, esse carro, ele é bom? Pô, é o que tá tendo, sabe? Eu acho que é um veículo onéssimo, mas quando ele vem pra grama, ele é hippie, velho. Caramba, o que é isso aqui? Ó. Ô, Gágula. Opa. Tá onde? Tô, tô, vindo aí, meu rei. Tu tá onde agora? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Você viu o impacto, BT? Tinha uma doríssima. Uma floresta. Você vê? Aí travou. É. Travou o quê? Acabou a bateria do meu teclado, é, F? Nossa. Aí é a volta. Aí pode se entregar. Aí já tá no meta, né? Já tá arrumando coisa. O que correu, bota. Pô, o pessoal fala que essa coisa de sentir é da hora, mas toda vez dá uma merda, velho. Sempre, sempre. Com toda humildade, velho. Pô, mas o mousezinho é difícil voltar, viu? O mousezinho com fio, depois que você vai pro sem fio, velho. Sabe quando o Elige começou a usar, que nem todo mundo usava, eram os primeiros, né? Eu também duvidava se o tempo de resposta era bom, depois é difícil voltar, velho. Não, é bem melhor, só que eu tô fugindo do... O teclado nem precisava, tá com fio, tá num lugar que o fio... VAC, né? VAC! O mouse oculta uma bala aqui, por causa do modem, fica muito perto da interferência no sinal. Real? Dá, isso daí dá. Nossa, velho. Algumas vezes dá. E aí tu não sabe quanto tá jogando, dando spray do nada, ele morre, tá ligado? Aí parece que tua mira é igual a do Gal, aí volta. Não, é brincadeira ter que ouvir um negócio desse, né? É só a van vermelha ligada aqui? É minha, é minha, é minha. Você chegou a ver sem prévios por aqui, Gal? Não cheguei, não. Pronto, eu tô na cidade, tô na cidade. Não cheguei, não. Peraí que aconteceu o infortúnio aqui, tô chegando. Deve ter no galpão. Mas me falem que parte, eu tô na parte dos trailers aqui. Matar a loja. Vocês acham que a gente já matou quantos zumbis? Pô, eu já nasci, boto, eu nasci com a mão no hamburguinho, já tinha cinco zumbis dentro da casa, já tô sendo ilaterado. É, mas é o teclado, né? O teclado torou. Esse foi recorde. Esse foi recorde. Cara, você tem que botar aí cinquinho zumbi, garotinho. Cinquinho zumbi, a cada patetada dessa que você faz, que aí você vai botar a mão na consciência, tá ligado? Esse cinquenta zumbi a cada morte, ele é osso, mano. Ele é osso. Os pregos? Ah, não, não é prego não, esse aqui não é prego não, é arranhado, velho. Achou seus pregos, Lauks? Não achei os pregos, é. Você achou alguma caixa de pregos? Eu tô olhando os últimos armazéns aqui, velho. Acho que o da frente ali deve ter, eu vou procurar lá. Se eu não tiver, eu volto com o carro, porque eu passei por algum bunkerzinho que tinha. Que absurdo, cara. Banheiro, velho. Ah, não vou olhar esse banheiro aqui não, velho. Pô, tô vendo banheiro, porra. É cheio de... Você olhou esse bunker que tá acima de mim já, Lauks? Não, não... Aliás, olhei, olhei, é só porcaria, não tem nada bom. É predominantemente lixo, inclusive. Mas eu acho que tem um puta galpãozão aqui. Você tem cutela ou tal? Não tenho cutela. Tem uma casa aqui, assim, pra abrir. Garvel, tu tá onde? Não, peraí, cutela eu tenho, eu tenho, eu tenho cutela, sim, eu tenho cutela, porra. Depois que você subir, tem uma porta aqui pra abrir. Não, não. Mas em que parte? Seguindo a linha de trem, mais pra frente, inevitavelmente, você vai chegar. Tá, tá, tá. Eu tô a seguir. Eu tô no norte total. Eu tô naquela estradona principal lá em cima. Esse galpão perto dos trens, ou seja, um que tá virado por outra face, você já entrou? Tem umas pessoas mortas na frente dele. Não, não, não. Peraí, Galco, aperta a M aí. Ué, já... Perdei, perdei. É onde tá o carro do BT, inclusive, peraí. Não, então eu não fui. A parte de baixo eu não fui, Galco. Apareceu aí, mas eu já achei uma caixa de prego, viu? De onde você veio? De onde você veio? Eu vim de lá de trás. Ó, eu tô subindo o trem. Eu vi uma volta lascada, eu não sei se tomei o caminho super, não. Ué, tem... Não, mas mostra o mapa onde era lá no mapa. Olaux, onde você tá? Porque tem a galera aqui. Eu vou descer, a gente senta o aço. Eu vou descer. Onde era aquela cabine lá? Tem a galera subindo aí, ó. Tem a galera subindo. Vamos upar esse... Upar esses pés de cabra aí, Lauux. Tá, 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 tá. Eu tô por aí. Vem por dentro da cidade, só que na direção... Na tua esquerda. Entra na tua esquerda e vai reto. Tá, quero que entrar lá. Fica aqui só um pouco. Tô defendo, tô defendo. Batei por um campo de futebol aqui. Tá, agora eu vou tentar com a principal te contar no meio de uma rua aí, velho. Caraca, que tem muitos milhios aqui agora. Cara, eu tô numas casas, num bairro de playboys aqui, que tem umas casas bonitas, com cercate de grama. Tem, onde é que é? 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 Tô aqui. Tô na principal. Tá. Confirmas médicas. Ó, achei que... Eu tô atrás... Não, espera, eu tô atrás nessas casas de playboys. Ó, aqui tem um verdurão. Gote de verdura. Eu passei aqui, meu... Era muito trabalho no verdurinho pra mãe quando era criança, né? Ela pedia cheiro verde, pedia chicória, então eu não sabia porra não o que que era. Pô, tô na igreja, somos da igreja? Mano, é que eu tô seguindo a reta que eu vou achar, velho. Vou achar alguma coisa, eu vou achar. Como é que tamo, Laux? Agora eu tô na principal, na que sobe o... Ah, naquela que sobe na original? Não, não sei, velho, não sei onde eu tô não, moleque, quero mesmo. Você matou todos aí, Gal? Quase todos. Então depois, tem um sozinho aqui. Não tá dando tempo, Gargola, nem de ver o que que é, velho. A gente viu o mapa, é... Nossa, quase, quase. Ele tá batendo mais fraco, por causa do ferimento, velho. Cara, se eu for falar, pode subir lá pra aquela estrada principal lá de cima, e eu vou rodando de carro até de contrato, tá ligado? Ful norte, completamente, ful norte. E naquela principal ali, ela só vai na horizontal, e eu tô só precisando ir rodando até te achar. Não tem medo. Eu matei, acho que eu matei todos, Láudios. Beleza. Nossa, tem uma galerinha aqui com você, né? Tem, tem, tem. A turminha do bem. Tem, que eu vou separar uns. Tu, tu tá subindo, Betê? Você já pegou uns aqui, né? Porque agora eles me miram. Tô fudindo do zumbi. Peguei uma cotinha aí, legal. Boa. Minha cebola, né? Deixa eu ver o mapa de novo aqui. Uh! Nossa, assim, é super difícil matar de cima, de... Cadê? Correr, vamos correr. Vamos correr. Beleza, hein? Que trabalho bem feito, velho. Mano, o quanto você tem aí? Você tá com a luva de bensboa de box até agora. Acabei de matar meu centésimo zumbi, Láudio. Nossa. Ficando de noite, Láudio. Só matei zumbi aqui. Só matei aqui. Mas você já upou? Você já upou? Já, já. Já dei uma upadinha. Porque no 74 já dá uma upada. Essa porta aqui eu consigo abrir, se não... Isso. Eu vou matar os outros que estão ali em cima. Tá. Cara, essa porta eu consigo abrir. Ela é desmantando, Láudio. Você acredita? Peraí, peraí. Beleza. Melhor ainda. Bota. Olha. Pô, tesoura é agude, velho. Que o bicho já mata só com uma, velho. Tesoura? Mas é que tu pegou ele pelas costas? Acho que... Não sei. Qualquer faca pelas costas, ele só dá uma só. Ele dá uma... Uma destacada no stealth. Ó, ó. Gárgula. Eu vou pôr uma boca aqui agora. Que beleza? Tá. Nossa. Isso aqui dá alegria, mas é tudo papel, Láudio. É tudo papel. Não, mas peraí, peraí. É esse legal. Ó, o pretinho aqui é onde estava a base lá. Bunker. Toda cola pegue. Pô, eu fiquei bem triste. Isso aqui tinha que ser tudo pé de cabra, velho. Seria lindo. O preto? Peraí, peraí. Seria lindo. Mas achei cobra e fita... É, cobra. Cola e fita adesiva. Tá bom. Pô, tem muito zumbi aqui. Peraí, que os caras estão me enchendo o saco. Aqui, essa portinha aqui, alguma coisa? Não, é um puta galpão aí dentro. Eu não vi tudo. Vamos explorar aqui. Não, mas tem aqui essa porta maior, ó. Mas se eu for desligar o seu carro, ele vai atrair mais zumbi. Peraí. Ó, peraí que eu tô escutando zumbi. É, cuidado. Peraí, deixa eu ver se eu... Tá, liguei o galpão. Liguei o galpão, a luz. Nossa, eu vim aqui no escuro. Mano, eu acostumei tanto com o escuro. Tubo de chumbo, é a boa? Ah, na falta de um pé de cabra. Aqui que eu achei a caixa de prego. Hum. Tá vendo aí? Ah, é lá embaixo. Tá, tá. Peguei, peguei, peguei. A caixa de ferramenta vazia que é a bala. Caixa de prego, tem aqui. Que é? Nice. Eu não, já peguei uma. Tá safe. Mas se puder pegar pra colocar no carro, uma nice. Eu pego, eu pego. Eu não fui aí em cima, tá? Tu tá, tipo, no full sul da cidade, eu tô no norte, tá ligado? Pode crer. Deixa eu ver como é que tá daqui pra frente. O problema é que anoiteceu, né? Anoiteceu. Pô, a gente espera que eles voltem e a gente segue viagem. Exatamente. Eu acho que tem um outro desse aqui, ali pra baixo, Lau. Tem, tem sim. Eu não peguei nada embaixo. Quer a vareta de solda? Não. Não. E foi, BT. Deu uma coisa aí? Não, não. Tudo certo. Capelo? Tudo certo. Foi só um momento de... De tensão. Aham. Eu sei como é. Olha, eu só tô tentando achar uma estradona que desce. Porque quando eu achar, eu começo a descer. Tô aproveitando pra praticar a corrida. Tá no lugar seguro, a gente tá esperando os caras, né, velho? Vou praticar uma corrida. Mas na hora que for tecer no outro galpão, me avisa que a gente vai... Vamos descer lá. Vamos descer, vamos descer. Aproveitar pra quando os caras chegar, nós já chegar e ir embora, velho. É fio elétrico, né? Tá boa. É sucata eletrônica também? Não, por enquanto não. Tá, tá. Tem tantos no dia aqui que meu Deus amado. Eu só vou... Deixa eu só comer um negocinho aqui. Como eu fui arranhado, eu tenho que me manter alimentado agora, né? Ainda existe aquele risco de subir o enjouzinho ali e eu lamentar muito, velho. Bete, ô Bete... Você tentou quais armas até agora? Cara, taco de baseball. Lâmina nenhuma, eu acho. Quer uma machete? Posso querer, posso tentar. Beleza. Você ouviu, né? Ouvi o quê? Não, peraí, você quer uma machete. Eu vi, eu vi. Então. Quero, quero. Beleza. Pode ir para o Chagão. Só um segundinho, Alves. Save. BT, eu estou descendo um bem, cara. E não estou achando uma zoa que desce aonde tu está. Pô, aí, Gágula. Vai, relaxa, Gabi. Vai lá. Não, eu já estou aqui, eu já estou aqui. Ó, eu estou nas casas de Rico aqui. Tu consegue vir. Aí, 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 aí. Ó, o farol. Arrasta, pai. Tem minha lanterna? Vambora, vou pegar minhas coisas. Tem que pegar minhas coisas, filho. Bora, vamos embora. Bora, bora. Ô, me fala aí onde é que é, tipo, descendo por aqui para ir para lá. Peraí, deixa eu ver. Porque eu peguei uma puta volta. Eu fui pelo mato também, velho. Faz o seguinte, sobe aí. Sobe aí, depois a primeira direita, vai ter uma estradinha aí agora. Aqui? É, no meio de barro aí. Entrei na estrada de barro. Nossa, no escuro é complicado, né? E o farol. Estou aqui, estou aqui. Então, está ligado, está ligado. Agora, tu vai ter que fazer o seguinte. Ué. Peraí. Não, mas tu veio correndo pelo mato? Vai ter que subir. Foi, não. Vai, sobe, sobe. Sobe não, rei. Aí, como é que vai passar desse negócio azul aí, velho? Acho que é o trilho do trem esse azul, velho. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu pensar. Não sei como tu veio para cá. Aqui é por baixo, gargulho. Eu volto, cara. Eu vou ter que voltar por lá mesmo. Vai ter que dar uma voltinha interessante, tá? Vai. É porque eu queria um atalho. Eu sei como é que eu volto para lá, tá ligado? Mas vai ser meio longe. Mas aqui não tem o que fazer, não. Vai ter que pegar o atalho mesmo. O atalho não, o caminho maior mesmo. Vai que vai ter. Vai ter uma quebra para a direita aí. Sobe, 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 sobe. Peraí, peraí. Direito, olha a próxima. Pode ir. Ah, pronto, show. Pode ir, quem está navegando sou eu, pô. Pode ir. Arrasta então, arrasta. Toro aqui? Uhum. Isso. Está direitinho ali, meu patrão. Passou? Tem muitos, não vi. Ai, estamos aí, estamos aí. Ó, voltei, Laudos, perdão. Safe, safe, safe. Ih, não dá para passar não, pô. Tem, tem, tem. Vai recado, perfeito. Joga para a direita aí, ó. Outra coisa que a LED salvou, nós. A LED é ninja. Aí. Eu não fui em nada embaixo. Aqui, ó. Esse aqui de... Ué, tem um cara matado aqui, velho. Tem um cara... Não, mas eu não colhei aqui. Ó, vamos parar. Eu vou parar o carro aqui, ó. Tenta jogar para a direita, o Galvão. É, é, é. Não, relaxa aqui, segundo. Tem uma galerinha subindo ali, mas sente boa. É, é uma galerinha. Nossa, é tudo mato, velho. Vai aí até parar de ser mato, velho. Cara, eu vou ter que fazer o maior caminho. Vamos puxar para o Galvão, Galvão. Não, confia. Vai para o asfalto aí. Você acende a luz do galvão? Direita. Pode subir a direita que vai sair no asfalto. Direita, direita. Você acredita? Ah, de cima ali, ó. Ali, ó. Não tem mais. Ali, ó. Tá, estou com eles aqui. Ó, eu estou com eles aqui. Vai aí, próxima à direita que eu entro. Pode trazer. Pode trazer. Pode trazer, né? Pode trazer, é. Ah, que gostoso aqui dentro. Sim, né? Dá até uma temperatura, né? A luz. Um abraço para o Samuel, inclusive. Salve, Samuel. Não, aquele que nos gravou o BT do vídeo da Nike. God. O diretor, o filmmaker. Amigo legal, né, Galvão? Muito amigo. Amigo há décadas. Dei da época da casa de vó, né, Galvão? Direita, direita, Gárgula. Se bem que Gárgula, olha o que tem na frente. Uma universidade. Pai, não. Pai, já tá. Nossa, Gárgula. O carro já tá no bagaço. Gárgula. Gárgula. É só tu ir reto aí, isso. Foi aí, foi aqui. Foi aí, foi aqui. Foi aqui, foi aqui. Galvão, você tá tomando um calmantezinho quando bate um pano? É o mais difícil é sair da cidade. É o mais nice, hein? Só isso, só ir reto. Pronto. Só ir reto. Eu acho que vai agora. Essa daqui tem pouca rua, velho. Cara, eu já comi a cebola. Vamos comer uma outra coisa agora, velho. Vamos comer uma laranja, velho. Alba. Não sei se vai dar certo não, viu, Gárgula. Não, não. Se for na estrada, é no finalzinho da cidade aqui? É, vai indo. Achou alguma coisa que presta aí? Cara, vai tu aí, teu mapa tá aberto. Eu não tava. Ó, esquerda daqui a pouco e depois direita. Agora acho que vai. Olha esses dois, velho. Mondior, Mondior é duro, velho. Aí diria a gente tá abrindo o mapa. Não, não. Essa parte também já tá, mas aqui é muito fechado, velho. Pode ir, pode ir. Agora eu não lembro nem onde tá minhas coisas mais, Gárgula. Tu sabe, né? Tá no teu carro lá. Isso, é que tu vai subir agora. Onde você faleceu, pode ir. Quando der pra virar pra direita, tu vira. Tá embora. Tá. O seu zumbi, o BT, ele nem chegou a andar. Ele virou zumbi embaixo do carro. Exatamente, velho. Ele ficou preso embaixo do carro. Ué, ué. Tô desligando. Ah, eu gosto de dar... Porque se vier um zumbi de fora, Lauks, o que eu já morri fazendo a curva, entendeu? Aí pelo menos o carro chama, Lauks. Não, deixa não, deixa não, deixa não. É a horda aberta que escuta o barulho do motor. Vai reto, vai reto. Vai por aqui, por aqui dá, por aqui dá. Foi descaminho com o vinho, foi descaminho com o vinho. Por isso que eu falo que ele é mais longe, tá ligado? Mas dá certinho. Tô procurando falar pra você que eu não achei interruptor aqui. É, esse aqui não tem. Mas esse pá não tem, velho. Esse aqui é só lixo. Caralho, aqui dá o pá um lixo, velho. Achei uma bateriazinha, tem cana de metal. Na realidade, quem tá no desespero da arma queima a NICE, velho. Você vê as caixas do outro lado? Carro já tá dando parada, tá vendo? Garguleta. Direitinha? No caso era outra direita. O carro deu uma parada aqui, pai. Pronto, pronto. Bora. Aí. Gal, você tem vara de solda no carro? Consegui. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Vai, vai, vai. Deixa eu fazer, então. Eu vou tentar fazer uma manutenção no meu carro agora. Tá, deixa eu dar uma olhada. Mas o que abriu de mapa agora, BT? Pode ser que eu tenha, mas pode ser que eu tenha. Brincadeira o que abriu de mapa. Maçarico tá aí? A gente tem aqui uma abertura mapal. 50, 50 aqui. Ó, maçarico eu tenho 2. Máscara de solda eu tenho 3. Perfeito. Você tem 3 máscaras de novo. Tenho 3 máscaras de solda. Eu vou tentar fazer aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, porque eu não tenho mecânica pra isso. Mas eu vou tentar. É... A vara de solda eu fico te devendo, velho. Sim. Não, depois a gente achar eu tento fazer. É só eu não colidir muito aqui e tá safe. Ué, por que a gente tá com tudo isso? Moleque, gargula tá na noção, velho. Que motora rei é esse, velho? Você colocou o item aqui, cara? A bala, velho. Eu coloquei os galões de gasolina. Eu enchi eles, tá ligado? Ah, tá. Pode ser que isso tenha dado uma pesada. Uma pesadinha, mas tá de boa. E eu acho que eu coloquei um girador aí também, que você tava moscando com esse porta-mala vazio aí. Não, na realidade eu tava selecionando, né? É, não, não, não. Gargula, aí tu pode, na real, tu pode ir reto. Será que reto dá? Pode ser, pode ser também, pode ser também. Vamos ver onde liga. Eu acho melhor tu ir reto. Ah, é verdade. Eu acho que liga, eu acho que liga mesmo, é. Eu acho melhor tu ir reto. Ó, a minha ferida da mão tá safe e a da coxa também. Pronto. Vamos lá, retinho aqui, eu acho que toda vida a gente chega. Não, chega e abrimos o mapa, legal agora, pô. E a gente vai só pegar as coisas pra ir naquele lugar ali que a gente descobriu, velho. Muito interessante. Ó, vou ver aqui embaixo, né? Eu acho que já tô nesse, posso virar zumbi a qualquer momento. Tô indo com você. Tô indo pelo trilho de trem, mas aparentemente... Aí, chegamos, nada, viu? Opa, uns, 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 uns... Só quero pegar minhas coisas, cara. Você chegou? Você chegou? Cara, vocês estão aí, uma universidade toda pra nós. Isso aqui, isso ali, zays. E nós estamos aqui esperando vocês, velho. Não, não tem universidade não. A gente tá chegando agora. Mano, pela paulada. Você já viu a paulada do BT, o Laos? Não vi, Gal. Cara, te mandaram o clipe tudo, velho. Ah, não, 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 da atropelada? É, pela paulada que ele deu ali. Existe o mundo que o carro dele tá 0%, não tem? Existe, existe. Mano, eu achei a máscara de gás que fica bonitona também, se alguém quiser. A máscara de gás, porque eu tô com capacete de futebol americano, eu acho muito style, velho. Ah, então, se você quiser... Eu quero a máscara de gás. E aí, não é ali em cima, não? Ah, próximo. Eu quero. Eu tô te dando, tô te dando, tô te dando. Lá em cima? Onde tu tá indo, gargalo? Aqui, ó, cheio de zumbi morto. Ué, cadê? Ah, tá. Legal. Peraí, acho que não caiu. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, teu carro aqui. Nossa, God, velho. O teu corpo inteiro tá indo cortar mal ali. Ó, tá aí, vai ficar legal, essa máscara de gás, ela ficou, ó lá, ó lá, o que é isso. E ela confina com o próprio capacete, ó. É, então, olha aí, é diferenciado. E eu só achei essa no jogo todo, tipo, é um item que não é tão fácil, né? Eu tenho sorte com máscara de gás. Tipo, se você não acha, outro acha pra tu, é isso? Não, eu sempre acho, só que... É, só que eu gostaria de a cada 100 máscaras de gás achar uma alterna. E não é o que acontece. Tomar uma água aqui, que a fome... Ó, tem saída aqui de estrada, a continuação da linha férrea. Não sei se é negócio seguir por ela. É, Lá, ó, o que a gente precisa ir aí. A gente vai esperar os caras, né, também. A gente podia seguir e sair lá em um desfio pra aqui. Chegamos, já estamos. Chegamos aqui, já. A gente tá seguindo a linha do trem, seguindo a linha do trem. Mas eu acho que era pra ter um prédio administrativo aqui, Gal. Quer ver? Era pra ter um prédio administrativo. Eu passei pra um prédio administrativo em cima, eu passei. Ah, é? Ó, quer ver, você foi reto? Não, não, segue aí, eu te sigo. É, aqui, ó, o prédio administrativo, ele tá aqui, ó. Tem bebedouro lá? Ó, aqui, eu acho. É isso, ó, esse prédio aqui não é administrativo. Esse mesmo, é esse mesmo. Deixa eu só ver se tem bebedouro, uma piazinha, eu vou lavar os rolezinhos. Esse pá rola uma... Tem zumbi, hein? Esse pá rola uma fita adesiva aí. Ó, já tô na área... Meu carro quebrou, pô. Olha lá. Olha lá. Como é que vai trazer os bagulho que tava nele? Ah, não, esse gerador é. Não, 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 não. Não, 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 não. Pô, mas você... O Gargly foi pro carro dele? Fui, fui pro meu carro. Tinha outro carro aí não, pô. Entendeu? Aí, ó, o meu carro tá cheio do gerador. Pô, mas... Olha a distância que a gente tava de Muldroll, tá ligado, velho? O BT era papo 1, né? Era papo de ele vir roubar um carro novo, chegar com um carro novo, já trocar e dar... Tipo, ele ter morrido pra dar upgrade no carro dele, tá ligado? Esse carro tem vários assentos, né, ô... Tem, mas... Cara, vamos só ali, porque na real eu tô vazando, gás. O que que eu faço? Eu deixo meu boneco onde? Cara, você deve ter que ir na cidade com a gente, porque senão... Mano, vamos na cidade direto. É, vamos na cidade direto, vamos morrer. Bora, bora. Vamos na cidade direto, vamos na cidade direto. Só que assim... E outra coisa, a gente sabe onde tá o gerador. Pera aí, Gargly, deixa eu marcar aqui o gerador. Hum... Ô, Laux, a gente tem um grande problema. Não, marca no mapa, marca no mapa aí. Pronto, marquei no mapa, gerador. Nossa, deixa o Laux... Ah, tava multado, perdão. Então, o grande problema é o seguinte. Essa cidade que a gente tá indo não dá respawn, correto? Correto. Então, vamos imaginar que o Gargly, ele já tá ripado, tá ligado? Ele tomou uma mordida. É, eu tô ripado. Então, mas tipo assim, se a gente chegar na cidade, tu vai se matar e você vai nascer em outra cidade, tipo, não vai adiantar de muita coisa. Não, é só pedir pra Moodrog, pô. Não, mas ele pode dar respawn em Moodrog e B, mas até o West Point, o West Point é do lado. Ele dá respawn em West Point e de lá ele pega um carro e vai pra Luiz. Eu pego um carro e eu vou, tá ligado? É do lado, é do lado. Não era, não era, não é, não é seguindo o trem? O trem? É isso? É, então vambora, vambora, vambora. Vamo pra cidade, vamo pra cidade. 100% seguindo o trem, né? Vamo pra cidade. Entrando na floresta e tudo. 100% o trem. É porque assim, o trem divide em três também, né? É, mas depois ele vira um só. É, então, mas quando ele virar um só, ele vira um só e divide em três e mais de um ponto. É, procure não passar um alambrado dos dois lados. Se você não passar essa área, quer dizer que você tá no rolê certo. Aí, Bt, tá vindo algum alambrado? Só o da tribuneira. Dentro da floresta. Aí, ó. Tô voltando pro carro, Láucus, pra nós seguir. Tá, a gente vai pegar a estrada. Puta, pior que essa estrada não desce, velho. Nossa. Se pá, vira a gente pelo trilho de trem mesmo, velho. Nossa, e não pare. Agora é neblina, né? Sim. Ainda tem a neblina no rolê, velho. Nossa, bananinha. Como a gente vai dispensar esses carros depois, acho que não tem problema pegar o trilho de trem. Bora, porque o trilho de trem, ele dá uma acabadinha com o carro, é isso? E dá, nos pneus. Caralho. É, ele não é feito, né, pra... Caralho, ele ficou chateado com a abobrinha. Não, faz todo o sentido do mundo, tá ligado? Laudo, você foi pra onde pra eu te seguir? Trilho de trem, trilho de trem. Tá. Vou seguir retão aqui. O BT tá com tu, o Gárgula? Como é que tá? O que que tinha naquele carro, o BT, que é só o gerador? FBT. O corpo do BT é importante também, né? Não, o corpo do BT, ele que pegou já. Ó, eu segui o trilho de trem, Laudo. Segui o trilho de trem, você foi embora pelo trem, não é? Eu fui, fui. Ó. Fui embora. Ô, Gárgula, você tá vindo? O BT tá vindo? Eu já tô no trilho de trem faz um tempo. Eu achei uma trilha ali no meio do goleiro, velho. Depois eu vou voltar aqui pra ver. Caralho, que goleiro bonito, velho. Depois eu vou voltar, porque a última trilha que eu achei no jogo, opa, ó. Passei numa intersecção.